Nós bebemos demais, fumamos demais, gastamos sem critérios, dirigimos rápido demais, ficamos acordados até muito mais tarde, acordamos muito cansados, lemos muito pouco, assistimos TV demais e oramos raramente, multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos valores, nos falamos demais, amamos raramente, odiamos frequentemente, aprendemos a sobreviver, mas não a viver, adicionamos anos à nossa vida e não vida aos nossos anos, fomos e voltamos à lua, mas temos dificuldade em cruzar a rua e encontrar um novo vizinho, conquistamos o espaço, mas não o nosso próprio, fizemos muitas coisas maiores, mas pouquíssimas melhores, limpamos o ar, mas poluímos a alma, dominamos o átomo, mas não o nosso preconceito, escrevemos mais, mas aprendemos menos, planejamos mais, mas realizamos menos, aprendemos a nos apressar e não a esperar, construímos mais computadores para armazenar mais informação, produzir mais cópias do que nunca, mas nos comunicamos menos, estamos na era do fast food e da digestão lenta, do homem grande de caráter pequeno, lucros acentuados e relações vazias, essa é a era de dois empregos, vários divórcios, casas chiques, lares despedaçados, essa é a era das viagens rápidas, fraldas e moral descartáveis, das rapidinhas, dos cérebros ocos e das pílulas mágicas, um momento de muita coisa na vitrine, e muito pouco na dispensa, uma era em que você vê esse vídeo, e uma era que te permite dividir essa reflexão com mais alguém, ou simplesmente clicar, delete, lembre-se de passar mais tempo com as pessoas que você ama, pois elas não estarão aqui para sempre, por isso, valorize o que você tem, e as pessoas que estão com você, grande abraço.